Eu hoje quero-vos contar três aspectos da nossa vida. Alguém aqui quer saber uma coisa da minha vida? Minha vida é assim tão desinteressante. Há umas mãos curiosas no meio. Eu percebo, as pessoas estão... Isto parece um bocado mal estar a dizer que sou cusco ou que sou quadrilhante. Conta-me lá um bocadinho de tudo. Pronto, eu não vou dizer essa parte. Eu vou contar um bocadinho da minha vida. Eu vou contar um bocadinho da minha vida. Não vale a pena estar a tomar notas porque isto também está a ser gravado. Assim em casa vocês podem ouvir e ouvir não parece tão mal. São três aspectos importantíssimos na minha vida. Então, aqui vai. Em primeiro lugar, sabem que lá em casa, quando chega a altura de que a gente começa a reparar que há necessidade para ir às compras, sabem o que é que a nossa família faz? Nós vamos de propósito às compras. De propósito, vocês já viram? Nós necessitamos de ir às compras, chegamos ao frigorífico, deixamos à dispensa, as coisas começam a escassear, então nós chegamos àquela altura em que nos apercebemos que está na hora de ir às compras. E nós vamos lá de propósito. Segundo aspecto da nossa vida. Estou a abrir, estou-vos a contar a minha vida toda. Levi, quando chegou à idade de ser inscrito no sistema escolar, sabe? Sabe o que nós fizemos? Não digam a ninguém. Vamos a ir inscrevê-lo na escola! De propósito! De mesmo de propósito! Deve ser! Bom, quem aqui está interessado em saber o último segredo lá de casa? Promete! Quando os nossos carros, ao longo da nossa vida, apareceu aquela chavinha amarela a dizer que estava, aquela chavinha de bocas, a dizer que estava na hora da revisão, sabe o que é que a gente fazia? Iamos de propósito de colocar ali com o outro na oficina! Porquê? Porque o carro estava a precisar! Mas não sei se vocês repararam neste... É a hora que eu abri o meu coração e vos contei toda a minha vida! Não sei se vocês se aperceberam de três coisas comuns nisto tudo. Em cada uma destas etavas, foi tudo feito de propósito. Fomos de propósito às compras porque era preciso. Fomos de propósito à escola, porque o Levi estava na idade de ser inscrito no sistema escolar. Fomos de propósito de levar o carro à revisão, porque o carro estava-se a queixar que tipo... Não se esqueçam de mim que está na altura de fazer a revisão. Tudo isso fizemos de propósito. E a verdade é que na nossa vida, fazemos as coisas normalmente por dois motivos. Ou de propósito, ou por necessidade. E vocês podem dizer, não, há mais motivos. Tem razão, há mais motivos. Minha esposa é um terceiro motivo. Se ela me pede para fazer alguma coisa, é um terceiro motivo. Mas, normalmente, se ela me pede para fazer alguma coisa, ou é porque ela planeou, e por isso é necessário fazê-lo, ou porque ela, de propósito, me pede para ela fazer alguma coisa. Portanto, vamos parar basicamente ao mesmo. Portanto, mesmo que uma terceira pessoa peça, só para vocês verem como é que é a minha mulher. Mas esta manhã, quero-vos só contar um bocadinho uma história que se passa em Jeremias. Jeremias 29. Diz assim, não precisam de abrir. No início do capítulo 29, começa por explicar que o profeta Jeremias tinha escrito uma carta aos sacerdotes, aos anciãos, a todo o povo de Jerusalém, que tinha sido levado cativo e exilado para a Babilónia. E explica como é que esta carta que foi escrita pelo profeta Jeremias chegou ao seu destino. Então, no versículo 4 do capítulo 29, não precisam de abrir, diz assim, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz a todos aqueles que ele permitiu que fossem levados prisioneiros de Jerusalém para a Babilónia. Então, o povo de Israel, sacerdotes, diz aqui que o povo, diz aqui que todos eles, os anciãos, foram todos levados cativos, todos os que Deus permitiu, foram levados cativos para a Babilónia. Deus deixou essas coisas acontecer. Incrível. Mas diz mais à frente, se continuarmos a ler, Deus dá uma instrução, que eles construam casas para nelas habitarem, para plantarem hortas e comerem do seu fruto, para se casarem e terem filhos, e que os vossos filhos e filhos se casem e tenham também eles filhos. Devem aumentar o número e não diminuir nessa terra. Diz no final, então, no versículo 7, trabalhem para o bem das cidades, para onde vos levaram, cativos. Peçam ao Senhor por elas, porque essas cidades prosperem e a prosperidade também será vossa. Imaginem-se num contexto de guerra, em que o povo que venceu uma guerra leva o outro povo cativo, preso, para longe, para a Babilónia. Imaginem-se, então, que essas pessoas não foram porque tinham planeado, foram porque era necessário. Porquê que era necessário elas irem? É simples. Não vens? Ficas aqui. Morres. Era necessário eles irem. Eles não tinham planeado ir, eles não tinham planeado ficar, eles não tinham planeado nada. Havia uma guerra, era preciso combater o povo da Babilónia. Normalmente, o povo que vence a guerra ou extermina o povo perdedor ou os leva cativos como prisioneiros e como escravos para a Babilónia, que era o caso da origem deles. E Deus permitiu que isto acontecesse. A verdade é que na vida as coisas acontecem por estes dois motivos que não falamos. Ou porque é necessário, ou porque nós planeámos. Nesta situação específica, eles não planearam, mas foi necessário que eles acompanharem para não morrerem. No entanto, com esta situação, ainda assim, Deus deu uma situação específica ao povo. Deus utilizou o profeta Jeremias para escrever uma carta que, se nós fôssemos ler o capítulo ao início, ia passar por portas e travessas até chegar ao destino. E é esta carta que eu preciso ler ao povo. Nesta carta dá instruções tão específicas para eles construírem casas para habitarem. Não é construírem casas para outros. É para eles habitarem. Para plantarem hortas e comerem do fruto. Não é para plantarem hortas e darem a outros. Não. É para eles comerem do fruto. Para se casarem e ter filhos. Para criar descendência. Para ocupar a terra. Para trabalhar. Para trabalhar para o bem das cidades onde eles estão. E, no final, para pedir a Deus para fazer prosperar as cidades. Mas tudo isto teve uma recompensa. Se nós continuássemos a ler o capítulo, mesmo no final do versículo 7 que lemos há bocadinho, falamos dessa recompensa. E que Deus, ainda assim, para um povo que foi levado cativo, que foi roubado da sua terra, que foi levado prisioneiro para outro sítio, diz aqui no final do versículo 7. A prosperidade será vossa também. Normalmente, isto que vai... Alguém que vai cativo, alguém que vai preso, não tem este tipo de promessa. Normalmente, a promessa é que a coisa normalmente acaba mal. E esta mensagem de hoje não é para todos. Esta mensagem de hoje é só para as pessoas que estão a passar por alguma coisa que não planearam. Há aqui alguém a passar por alguma coisa que não planeou na vida? Não é para todos. Então, Deus chamou... Chamou-nos a cada um de nós com um propósito. Acredito que Deus está realmente a revivar um propósito dEle para cada um de nós na nossa comunidade e para qualquer pessoa que esteja a ouvir nesta manhã. A verdade é que Deus nos está a chamar para vivermos com um propósito de forma intencional. Porque há uma maneira de... Eu tenho propósitos. Eu sou chamado. Eu sei o que é que Deus quer para a minha vida. E eu vou aqui, vou ali, faço as coisas mais ou menos do jeito. Eu sei qual é o propósito para a minha vida. Não, não. Está na altura de nós começarmos a viver uma vida de propósito de forma intencional. Eu vivo intencionalmente com um propósito de mente. Deus chamou-me. Qual é que é o meu propósito? É esse que eu vou viver intencionalmente. O que é que é dizer intencionalmente? É viver com um propósito de propósito. Então, qual é que é o nosso propósito? Isso é simples. Nós até temos um pastor, um líder, um apóstolo, que colocou sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, um propósito. Qual é que é o nosso propósito? Ah, isso já faz falar há tanto tempo, já nem me lembro. Então, para quem não se lembra, eu vou relembrar. Implantar o Reino de Deus em cada família do Luxemburgo. Não é em 50% das famílias ou 65%, certo? Em cada família do Luxemburgo é o nosso propósito como comunidade. O nosso propósito é alcançar as nações. São os dois propósitos a que nós nos propomos como comunidade. Mas como é que vamos fazer isso? É simples. Nós olhamos para a estratégia que Deus deu ao nosso apóstolo Paulo e nós vemos que Ele nos colocou sobre quatro pilares. Nossa visão assenta sobre quatro pilares. Quais são eles? O Pai, o Filho, o Espírito e a Igreja. Mas como é que isso funciona? É simples. O Pai a multiplicar. O Filho a integrar. O Espírito a enviar e a Igreja. O Espírito a treinar e a Igreja a enviar. E dizem a vocês, isso é uma boa música. E deu! Mas dizem, para além de uma música, como é que isso se aplica na prática? Eu vou explicar. O Pai multiplica. Pois é Deus que nós sabemos que traz o crescimento. Então é o Pai que multiplica. Não somos nós. Não há nada que nós precisamos fazer que fará crescer. É o Pai que multiplica. O Filho de Jesus é Ele que a integra. Como assim? Ainda há bocadinho estamos a falar no tempo da comunhão da ceia. É que Ele pagou o preço. Todos são aceitos. Todos são amados. É Ele que integra. Ninguém fica excluído. Ninguém fica de fora. Amém. Por isso é que nós vamos atingir as famílias todas de Luxemburgo. Não é só 65,7. Não é todas. Pois nele não há condenação. E o Espírito a treinar. Porquê? Porque cada vez que o Espírito... Quando houve alguma coisa que testifica com o nosso Espírito, nós recebemos revelação. Nós aplicamos. Nós aplicamos. Estamos preparados para um novo nível. E estamos sempre a aprender. E a aprender. E a aprender! O Espírito está-nos a treinar. Para nós estarmos fortes na Palavra. A conhecedores da Palavra. No relacionamento de comunhão que temos com Jesus. Amém? Então nós estamos a crescer. E a Igreja? A Igreja. Estava tudo a correr tão bem até agora. Os quatro pilares. Deus. O Filho. O Espírito. E a Igreja. A Igreja. Até há quem diga. Quando apanham uma publicação da Igreja nas plataformas sociais. Eu até faço lá um like. E? Há quem não faça. Pois há. Há quem não faça. Mas sabem uma coisa. Nós nos identificamos com uma coisa. Não depende dos likes que nós fazemos. Nós, quando nos identificamos, há alguma coisa que está cá dentro. Não é o que a gente publique lá para fora. Não é o que a gente partilha. Partilhar é bom. Gostar é bom. Comentar ainda é melhor. Sabe porquê que comentar é melhor? Porque gera interação. E quando gera interação, as pessoas têm dúvidas, têm questões, falam, abordam assuntos, abordam temas, despertam assuntos novos e é na comunhão de muitos que nasce a sabedoria. Ah, mas a sabedoria não há alguém que sabe mais coisas de todos. Ah! Ah, sim, senhora. E normalmente sabem quem é que é? Os passam mais tempo na presença de Deus. Normalmente saem um bocadinho mais de conhecimento porque o Espírito vai revelando-se. Mas deixem-me fazer aqui uma hipérbole, fazer aqui um exagero. Posso fazer aqui um diálogo de exagero quando falamos da Igreja? Silêncio. Posso ou não? Posso. Ok. Estava a ver que me tem estraiado a mensagem toda. Obrigado. São muito gentis. Estou a fazer aqui uma história dramática. Então estamos a falar de um irmão, não é da nossa Igreja. Alguém que pertence a outra comunidade, muito longe da nossa. Até para estar no estrangeiro. Por acaso fala português, porque eu pus aqui o texto em português. Não digo a ninguém, mas deve ser brasileiro. Obrigado! Vocês sabem que eu estou brincado. Até escreviste em português, não foi em brasileiro. Eu disse... Vou só ler a minha primeira frase. Venha à minha Igreja. Está legal, cara. Se não fosse em português, dizia... Venha a congregar com nós! Certo? Estou a escrever em português. Portanto... É para perceber que eu estava vivendo a brincadeira. Diz, diz, diz. Está mal conjugado. Mas é normal. Não. Então vou fazer aqui um drama mesmo. Uma coisa, se sabemos, feia. Então estamos a falar de alguém que não pertence à nossa comunidade. contacta com alguém no dia-a-dia, ou que Deus abra a porta para essa pessoa poder ministrar a outra pessoa. E essa pessoa está a compartilhar... Está numa situação complicada. Uma situação de saúde muito difícil. Está a compartilhar que está numa situação que não sabe dentro de quanto tempo é que poderá partir daqui. E, de repente, este irmão desta outra Igreja, tem assim uma revelação e diz... Já sei! O que você precisa é no próximo de mim vir à minha Igreja. Tem lá à frente alguém que criou um momento em que a pessoa abriu o seu coração, compartilhou o momento difícil que está a passar. E aquele irmão, eliminado... Já sei! Você precisa medir à minha Igreja. Que é no próximo Domingo, às dez e meio da manhã. E esquece-se que esta pessoa está em fase terminal. Que esta pessoa, se calhar, até pode nem viver até o próximo Domingo. E que, se calhar, até estamos a falar com alguém numa segunda-feira ou numa terça-feira. Acham normal? Esta pessoa ter que esperar até Domingo, às dez e meia, para ir lá à Igreja da outra pessoa? Nós... Ou aquela outra pessoa... Aquela outra pessoa... O que é que ela vai pensar? Às dez e meia da manhã, eu vou apresentar esta pessoa ao meu pastor. O meu pastor vai orar por ele. Ele vai ser curado. Toma! O meu Deus é muito bom. A pessoa vai ficar a pensar. Olhar para aquela pessoa e dizer... O Deus Deus está lá à Igreja, ao Domingo de manhã, às dez e meia? Tudo armado da minha vida? O Deus Deus se opresse aos Domingos de manhã! E o cara ali, todo pimpão... E a outra pessoa ali... Quase a falecer, a desfalecer... Com um problema grave de saúde? Estou a exagerar, certo? Na verdade, estou a exagerar. Mas quantos de nós, se calhar... E agora estou a falar de nós. Não estou a falar de pessoas lá de fora. Estou a falar de nós. Quantos de nós, se calhar... Não fizemos isto? Tem um problema? Venha à minha Igreja! Precisa de libertação! Não! Não expo muito da boca... Eu sei que você precisa ser liberto! Tenha calma! Você precisa mesmo ver a minha Igreja! Mas olha... Apareça lá que eu não vou lutar no meu carro! A Igreja... Vai a ganhar! Jesus a integrar! O Espírito Santo vai a ensinar! E a Igreja... A Igreja... Deixem-me ler-vos só Romanos 10,14. No entanto, como invocarão aqueles que não crerão? E como crerão aqueles que nunca ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas a perguntei esta manhã, como é que nós vamos fazer estas coisas? Como é que nós conseguimos fazer isso? Antes disso, deixem-me dar-vos só um exemplo. Um não, mentira, quatro. Peço desculpa por ter mentido na Igreja. Quatro exemplos! Uma pessoa que nunca aparece a uma reunião de sócios, num clube de sócios, e, de repente, acha que tem alguma coisa a dizer, chega finalmente a uma reunião que ninguém vê. Ninguém foi em vista há três anos. Chega a uma reunião e começa a fazer assim, ninguém fazer assado, eu é que sei. O que é que vocês acham que os outros sócios vão achar daquela pessoa? Fala para aí, ninguém te liga, se a pessoa não tem crédito nenhum. Certo? Outro exemplo. Uma pessoa nunca manifestou interesse em nada. Finalmente, quando aparece alguma coisa, ai, tal, eu acho que devíamos fazer, devíamos acontecer, não. Pessoa que nunca se pronuncia, está sempre, não tem nada a ver com isto, sempre há entre os outros e, de repente, já se acha com todas as opiniões do mundo. O que é que vocês acham que os outros vão fazer ou dizer dele? Fala para aí. Outro cenário. Uma pessoa que nunca quis ser empreendedor, de repente, vai a uma reunião com empreendedores e investidores, todos de grandes empresas, pessoas que investiram milhões e que são conhecidas no mercado do trabalho, como sejam grandes empreendedores, empregam milhares de pessoas e chega lá aquele pimpão. Olha, o que eu acho que vocês vêm fazer, a solução para isto tudo, na minha opinião, vocês vêm fazer assim e assim. Vocês acham que alguém vai ouvir essa pessoa? Pior ainda, uma pessoa que não tem dinheiro, quando fala de gestão financeira, ai, tal, umas poupanças, uns produtos financeiros, está uma rentabilidade incrível, e a gente olha para a pessoa e pensa, está na altura de comprar umas meias novas, para trocar as solas dos chapares, que isso está, está um cara assim mal. Vocês acham que essa pessoa é levada em consideração? Não? Então vamos lá voltar aqui à questão. Mas como é que nós vamos fazer essas coisas hoje? A minha pergunta é... Eu não sei, nem estou a pedir que respondam, uma afirmação neste caso, não me pergunto. Eu não sei se todos cá estão hoje, planearam estar aqui hoje, ou planearam passar pelo que estão a passar hoje. Mas uma coisa eu sei. Estamos onde estamos com um propósito. Somos chamados a estar onde estamos com um propósito. Quer nós queiramos ou não estar a gostar muito da experiência pela qual estamos a passar, mas estamos onde estamos com um propósito. E esse é exatamente o mesmo propósito que levou o povo de Jerusalém, de Jerusalém até à Babilónia. Qual é o nosso propósito? Construir casas para habitarmos, plantarmos hortas e comermos do fruto, casarmos, temos filhos, procriar e encher a terra, trabalhar para o bem das cidades, e não esquecermos de pedir a Deus para que Ele faça prosperar as cidades e os locais onde nos encontramos. Esse é o nosso propósito. E sabem de mais? Ao fazermos isso, vamos conseguir muito mais de poder, vamos conseguir muito mais do que de respeito, vamos conseguir muito mais do que influência, vamos conseguir muito mais do que reconhecimento, vamos conseguir mais do que admiração, vamos conseguir mais do que valor, vamos conseguir mais do que autoridade, vamos conseguir mais do que honra. Ao fazermos isso, conseguimos alcançar o que mais precioso há. Há o que mais precioso é o evangelho que eu tenho em mim. Deus plantou um evangelho em mim, todo mundo precisa saber, certo? Mas como é que as pessoas sabem e ouvem se ninguém nos dá atenção? Atenção! Atenção! Atenção é o mais precioso que nós podemos ter. Como assim? Alguém lhe fala disso? Não! Basta ver as fortunas que empresas gastam a nível de publicidade para aparecerem e serem vistos. O produto deles é bom ou não? Não interessa! Elas têm que aparecer, porque se ninguém aparecer, eles não vão gastar, não vão vender produtos. Eles fazem publicidade na televisão, nos jornais, nas plataformas sociais, eles estão por todo lado. As empresas batalham para ter a atenção das pessoas. As pessoas batalham nas plataformas sociais, olha aqui eu com os meus amigos, olha aqui eu em biquíni, olha aqui... para ter atenção, para receber uns gostos. As pessoas que não têm nada a ganhar com isso, batalham para ter essa atenção. Sabe o que mais? As crianças, bebés, batalham para ter a nossa atenção. A criança, o que é que a gente brinca com ela? É, está a chorar! A gente pensa, ai coitadinha, está com fome. Toca a dar a comer. Acaba de comer. Outra vez. O que é que tu queres? A gente vai ver se tem alguma coisa para mudar. A gente vai fazer a revisão. Está bom, ok, siga. Mudamos o óleo. O que é que se passa? Está cheio, está limpo. Estás com cólica, só pode ser. Andamos ali, a amassar as pernas das duas crianças. E a criança... O que é que ela quer? Quer atenção. Quer que brinquem com ela. É, estou aqui. São crianças. Sabem o que mais? O mundo todo, batalha para ter atenção. O que é que mais precioso há? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas sabem o que mais? Sem atenção, ninguém ouve. Se não se conseguir atingir a atenção das pessoas, ninguém vai estar à escuta para poder receber a palavra. A mensagem de Cristo é exatamente o que este mundo precisa. E vejam só a importância que até Jesus entendeu que existe na atenção. E dizem alguns... Estou para ver o versículo que ele vai sacar agora. Mostra-me onde é que está escrito. Não preciso mostrar. Escutem só. Quantas vezes nós não vemos Jesus a ensinar às pessoas no topo de uma montanha? Ah, é por uma questão acústica? É, é por uma questão acústica. Porque ele conseguiu a atenção das pessoas. As pessoas estão todas a segui-lo. E para ele conseguir espalhar a atenção que lhes estão a dar ao maior número de pessoas, ele põe-se por uma questão acústica no sítio ideal. Para que os outros consigam ouvir claramente. E essa mensagem passe sem ruído. Porque ele já tinha a atenção deles. Ah, mas isso não se aplica. Ai, não? Então porquê diz-nos a Bíblia que os seus não o receberam? Quantas vezes é que nós vimos Jesus a insistir com os seus? Os seus não o receberam, Jesus? Ah, não querem? Há quem receba. Eu vim para todos. Os daqui não querem? Eu vou hoje dali. Não vou estar a perder tempo. Quem não me dá atenção? Porque há quem queira. A atenção é o mais importante. A atenção. Quantas vezes nós ouvimos que Jesus se retirava para falar com os seus? Ou que se punha num barco e falava para a multidão que estava na costa? Vocês não acham que o barulho das ondas do mar devia interferir um bocado e Jesus está ali? E agora? Vamos! E a falar de parábolas, andar ali nas ondas? Eu acho que mesmo que se fosse ali no Mediterrâneo, há como mesmo uma ondulaçãozinha. E as ondas, porque não sejam grandes ondas, fazem barulho quando chegam à costa. Mas ele tinha a atenção deles. As pessoas desligavam-se do que estava à volta. Porque ele conseguiu a atenção das pessoas. A mensagem de Jesus é o que este mundo precisa. E a mensagem de Jesus cativa a atenção. Mas se nós não os integramos na sociedade, se nós fazemos como aquela pessoa que pensa que quando fala com os empresários e que nunca fez nada na vida, que vai ser ouvida, ou se nós pensamos com aquela pessoa que nunca não tem um euro no bolso e que vai falar a mãe dos investidores a dar conselhos a toda a gente, que vai ser ouvida, nós não vamos conseguir a atenção das pessoas. Se a mensagem é boa, mas se a abordagem é errada, vamos conseguir a zero. Nós somos chamados a viver uma vida com um propósito. E somos chamados a vivê-la de forma intencional. Estou mesmo a terminar. Quando passamos com o povo de Israel, de Jerusalém, que foi levado para a Babilonia e pensamos que podíamos agir de três formas diferentes. A primeira reação é que poderíamos conformar-nos, habituar-nos, integrar-nos. Tipo, ok, tal, pronto, eles aqui não são tão maus, eles não tratam mal os cravos, eu consigo-me integrar na comunidade, consigo aprender a linguagem deles, consigo sempre fazer isto aqui na minha casa. Ok, eu consigo-me integrar. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, consigo lamentar. Ai, porque é que eles me trouxeram para aqui? Gosto tanto da minha terrinha, nunca mais fico reformado, vou voltar para a minha terrinha. Até cá, a gente ouve isso. As pessoas estão à espera da reforma para voltarem para a terrinha. Perguntei aí o propósito de Deus aqui. O terceiro ponto é decidir de uma forma consciente que estejamos onde estivermos, somos chamados com um propósito, e para esse propósito, e desse propósito nós vamos fazer um estilo de vida. não é, ah, eu sou português, eu sou angolano, eu sou brasileiro, e quando chegar aos 65 eu vou, mas é, voltar para a minha casa. Isto aqui não é a minha casa. Esta não era a casa do povo de Jusalém, mas sentiam-se tudo menos em casa. Mas foram chamados a ter um propósito, e um estilo de vida que influenciava nações, e porque influenciava nações eram reconhecidos, eram valorizados e tinham o bem mais precioso, que era a atenção. Eles aproveitavam a atenção que tinham, o reconhecimento que tinham, a influência que tinham, aproveitavam a atenção para administrar o mais precioso. Eles tinham com eles. Eles estavam a viver uma vida a propósito. E quando agimos de acordo com o seu propósito, está escrito no final do versículo 7, como vimos há bocadinho. No final de Jeremias 29 ao versículo 7 diz, a prosperidade será vossa também. Nós podemos passar o que estamos a passar, sentirmos que não planilhámos isto, não preparámos isto, mas é o que estamos a passar hoje. Encorajo os irmãos. Encorajo-me a mim. Encorajo a cada pessoa que vai ouvir esta mensagem a viver uma vida a propósito, de forma intencional. Pois Deus galardoa com prosperidade. E quando falamos de prosperidade, falamos de paz, falamos de amor, falamos de saúde, falamos de finanças, falamos de tudo o que nós precisamos. Plenitude em tudo o que nós precisamos. isso é prosperidade. Então, nesta manhã, eu encorajo-vos a viver uma vida a propósito, intencionalmente. Amém?